Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Cida Artes Crochê. Desde já gostaria de pedir para vocês que não são inscritos, por favor, se inscrevam para ajudar no crescimento do canal. Ativem o sininho de notificações e deixem seu joinha. E vamos lá, né? O que eu tenho para apresentar para vocês hoje? Nesse vídeo, eu quero estar mostrando para vocês a minha compra de panos de prato. Renovando o estoque aqui, né, gente? Esse mês, graças a Deus, tive bastante encomendas. Até no vídeo anterior eu mostrei para vocês a encomenda que eu tinha para entregar. Tudo certo, graças a Deus. Aí já tem que repor o estoque, né? Tanto para pronta entrega, como também encomendas. E as tampas são bem variadas, né? Como vocês podem ver, tem bichinhos. Olha esse, gente, como tá lindo! Eu amei esse! Olha esse, que fofo! E ela, né, gente? Que não pode faltar. É muito pedido a corujinha, tá em alta. Arranjos de flores belíssimos. Aí eu fico imaginando quando todos eles estiverem com os barradinhos em crochê. Imagina como vai ficar lindo. Eu vou caprichar, viu, gente? Tem mais variedades aqui de estampas. Tá aqui mostrando para vocês. Tem mais variedades. Aqui, mais flores. Ou melhor, é, flores, frutas. Amo trabalhar com essas estampas. Amo. São estampas variadas. Eu posso trabalhar com várias tonalidades de cores aqui. O vermelho, o vinho, o azul, o verde. Geralmente, eu não compro só uma unidade do mesmo modelo. Eu compro, geralmente, de duas a três. Tem mais, gente. Olha esse. Que show que tá essa estampa. Cores bem vívidas. E quando tiver com um barradinho de crochê, vai ficar belíssimo. E eu vou tá gravando eles prontos pra tá mostrando aqui pra vocês também. Tem mais. Esse aqui também de flores e frutas. Olha só, gente. Estampas variadas, né? Porque, afinal, os clientes são quem escolhe, né? São quem escolhe as estampas, né? Que vão querer. Eu procuro ser bem versificada nas escolhas das estampas. Pra tentar agradar, né? As clientes. Tem esses também aqui das menininhas. Olha, gente. Que linda. A bonequinha. Linda. E esse outro também aqui. Bem diferenciado. Olha que linda. A menininha. Com as borboletinhas. Linda. Então, é isso aí, gente. Essas foram minhas compras de pano de prato. Não compro através de site. Porque sai mais barato pra mim comprar aqui mesmo, na minha região. Compro por unidade. Eu mesma escolho as estampas. Ao vivo e a cores. E é isso aí, gente. Em breve estarei voltando aqui. Trazendo mais um vídeo pra vocês dos meus trabalhos em crochê. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal Cida Artes Crochê. E se gostaram, deixem seu joinha. Desde já, agradeço. Beijos e fiquem com Deus. Até a próxima.